Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor A gente morrendo de fogo, sofrendo e sem nomes, em pé, sem dar Não perda a vontade de Deus, o Jesus fez firme o seu, que estou a se doar Vinde a irmãs agora, vinde agora o Senhor Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor